Música Soltanto tu stai a causa di un tuo cuore mio Tu sonno tutta notte sin a malattie Senza te Mi so' più po' che niente senza te Nun libro senza pagina gre E non so' niente di muovere da te Ma quando non ci sei Lo sai non vivo più Sto quasi per fuorire Mi torna indietro amore E non so' più Ma quando non ci sei Stai a causa di un tuo cuore mio Stai a causa di un tuo cuore mio E non so' più E non so' più E non so' più Che voi non farai E non so' più Que forte vai formar Que vou reclamar Nuno não sabe o que vai Ensegue o meu lar e o meu É a minha terra Apenas loucas e morreram Listo tá A gente vai dar pra só pra cá Lives que não sai Mas possivelmente家 de fazer Por que não 쉬e da casa Évito embora Isso tá inteiro Não vá Pra dar a noite sim E cair a desinf已经 E eu tryin que para morir Vou dar para um dia Não acertar, não acertar Não acertar, não acertar Arranhar e acordar Se sofrirá o que é tu Terras desastres, por Se torne com o caralho A CIDADE NO BRASIL O que vai me giro a pê O que vai me giro a pê Grazie! O que vai me giro a pê